Como se faz? Como se faz uma pintura rupestre? Passo a passo, vamos descobrir juntos, desde a produção da tinta, a confecção do corante e a utilização de pincéis feitos de gravetos de madeira, para exemplificar, na tentativa de reproduzir a concentração e as emoções do homem pré-histórico, pintando os seus sentimentos. Como se faz uma pintura rupestre? É o que vamos descobrir agora! Ralando pedra, o ocre, como faziam os antigos habitantes da Serra da Capivara. O ocre tem óxido de ferro, ele gera essa cor vermelho alaranjada. Depois de bem triturado, começa a separar aquele pozinho que vai gerar o corante natural que nós vamos mostrar para você, passo a passo. E aí, separando aqueles pedacinhos maiores, veja como o ocre, ele fica fixado nas suas mãos. Nos dedos, é esse tom vermelho alaranjado. Mas só o ocre não suporta a pintura. Este ovo é para fazer alguma omelete? Nada disso! Nós estamos quebrando o ovo para tirar a clara. Tirar a clara do ovo significa retirar a sua parte gelatinosa. Ela será a próxima composição, o próximo componente da nossa mistura colorida. Veja só, a retirada cuidadosa da clara leva um potinho e ela agora vai fazer parte da composição do corante. Um pouco de clara, aquele pozinho do ocre obtido com a trituração natural da pele. Veja, ela é gelatinosa, grudenta, meio gosmenta. Os antigos pintores também utilizavam látex da gamileira, que na região do Nordeste é uma trepadeira leitosa que dá nas rochas. E aí, começa a mexer, começa a misturar, a acrescentar um pouco desse pozinho vermelho obtido daquela trituração na clara. E mexe. Mexe como os antigos faziam. Antigos, mas não primitivos. Modernos, inteligentes e tecnologicamente avançados no Sudeste do Piauí. Olha só, o pozinho já começou a fazer parte da mistura com a clara do ovo, que é o componente aglutinante na formação do corante. Vermelho, alaranjado, do ocre. Esta pedra natural encontrada em abundância por todo o Piauí. Uma outra composição para aumentar o volume da pintura, nós misturamos um pouquinho com o solvente universal, água. Depois, misturamos água e pó de ocre com gelatina e ocre, para que nós possamos agora fazer a transposição da tinta naturalmente decantada. É agora. Olha só. Pronto. Houve uma decantação natural. Um pouco do pó fica depositado e o líquido colorido agora entra na composição da pintura. Aquela tinta decantada é misturada agora com o ocre e a gelatina, ou melhor, a clara do ovo. Neste caso, nós usamos o ovo de granja, mas os antigos utilizavam ovos de aves e até de répteis da região. O próximo momento é mostrar para você o início do procedimento da pintura. Olha só. A pedra, a rocha, ela vai receber a partir de agora, utilizando não um pincel de pelos, mas um graveto, um pedaço de madeira, um galho. Pronto, um galho. Está começando de modo acelerado no computador a pintura. O Pedro Gaspar, que é formando de arqueologia da Universidade Federal do Piauí, é o nosso artista pré-histórico. E qual é a imagem que está surgindo na tela? O símbolo da Serra da Capivara. Uma pintura da tradição nordeste que mostra movimento. Com os dedos, o Gaspar também agora demonstra como os antigos e primeiros pintores desta biblioteca da pré-história faziam na pedra. Agora, um momento clássico. A pintura da mão. O Pedro pegou um pouco daquela tinta com ocre, gelatina de ovo, a clara e água e agora vai, atenção, o carimbo das mãos. É mais do que uma pintura rupestre, é uma impressão palmar, uma impressão digital. Mas é claro que não era para tirar carteira de identidade, não. Você viu aqui uma descoberta. Como se faz uma pintura rupestre? Tente fazer em casa. Tente fazer em casa.